Música 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 Vamos lá! 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 Vagas metânicas Tardas de bala, morrer dozão Contra o mortal bem em minha voz Sangue, os amigos no chão Colocado com frutos por outra geração Vagas metânicas, batalhas de guerra Vagas metânicas Coca de bala, morrer dozão Vagas metânicas, batalhas de guerra Davi de guerra, terra com o mar Não há confundir, teremos que lutar A praga mecânica não vai escalar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva. 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 Será pordoado Se você não sabe onde está lutando A nossa porra está te matando Se você acha que está malvulando A nossa porra está te matando Se você acha que pode conjurar Não lute com os drogas e a vida vai matar DORAS! 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 DORAS Farte o que você está falando! Farte! E a UFK! Farte! A Cidade! Farte! E a UFK! Farte! A Cidade! Farte! E a UFK! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mas não sei se eu quero lutar Eu vou lutar até o fim Quando exista oficial Vou lutar até o fim Como entrou no oficial Mas vou lutar até o fim Quando vem no radial Quando vem no radial Vou lutar até o fim Quando vem no social Eu vou lutar até o fim Eu não sei onde estou Eu não sei onde vou Mas não sei onde eu quero lutar Mas não sei se eu quero lutar Eu vou lutar até o fim Quando exista oficial Vou lutar até o fim Quando é ojuno oficial Eu vou lutar até o fim Quando é o jovem inicial Eu vou lutar até o fim Quando vem no social Eu vou lutar até o fim A CIDADE NO BRASIL 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 Somos a revolta, somos a história Somos a revolta Somos o ódio, somos a violeta Somos o sangue da morte, somos a reflexão Somos a liberdade, somos a opção Somos a causa de uma situação Somos a causa de uma situação Somos a causa De todas as causas E estamos e brigamos Por uma causa Somos o concorrente, somos a violeta Somos o sangue da morte, somos a reflexão Somos a revolta, somos a violeta Somos a revolta, somos a história Somos o ódio, somos a violeta Somos o sangue da morte, somos a reflexão Somos a liberdade, somos a sensação Somos a causa de uma situação Somos o sangue da morte, somos a culpa LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL COMER DO DIA SÓ FAI TEXO ANUAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL COMER DO DIA SÓ FAI TEXO ANUAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL COMER DO DIA SÓ FAI TEXO ANUAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL COMER DO DIA SÓ FAI TEXO ANUAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL COMER DO DIA SÓ FAI TEXO ANUAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL COMER DO DIA SÓ FAI TEXO ANUAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL COMER DO DIA SÓ FAI TEXO ANUAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL COMER DO DIA SÓ FAI TEXO ANUAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL COMER DO DIA SÓ FAI TEXO ANUAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL LIEGO CARITERADO MUNDO ANIMAL E a final sua conta não tem por uma passada E derrotado, desnotado, não tem por uma missão de vida E a final sua conta não tem por uma passada DESTRUISÇÃO! DESTRUISÇÃO! Desde o poder do seu forte vulcão Não existe lugar para nós Temos as suas fortes, não tem por uma passada E a final sua conta não tem então DESCONNIDAD E A FIÍSE Ahúsaam DESTRUISÇÃO! DESTRUISÇÃO! DESISCUTURAC DESORGANIDAD DESOSPITURAC DESISCUTURAC DESORGANIDAD TENTURI! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abertura O o o o o o o o Abertura Abertura História histórica Oh, 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 oh História final Uma batalha muito estana Fez de sonho, desce caralho Nada vai lá, este dia Vai a morrer Oh, 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 oh História triste Oh, 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 oh História antorista Oh, 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 oh História final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh História final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não mais ódio Não mais violência Não mais estereiro Não mais hipotente Não mais mentira Não mais prometa Não mais homem Não mais viver Não mais 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 ódio, não mais violência, não mais desespero, não mais impotência Não mais mentiras, não mais promessas, não mais fobe, não vai me der Não mais, não mais, não mais, não mais Não mais, não mais, não mais, não mais Com direitos da humanidade, luto pela paz, autoridade do mundo, São bendito, resumindo pela comunidade, sua cidade. Só os mortos só reclamam, eles vivem na escuridão, só os mortos só reclamam, só eles não aguardarão. A década em 10, temática, política chamada defensiva, organizações, madeiras, rapazes, como a Diabá, em guerra fria. Só os mortos só reclamam, eles vivem na escuridão, só os mortos só reclamam, só eles não aguardarão. Só os mortos só reclamam, eles vivem na escuridão, só os mortos só reclamam, Só os mortos só reclamam, eles vivem na escuridão, só os mortos só reclamam, só eles não aguardarão. Todos estão a enterrar, os três dias do creá, os filhos do creá, Eu não vou fazer isso, mas eles vivem na escuridão, só os mortos só reclamam, Eu não vou fazer isso, então eu vou fazer isso, só os mortos só reclamam, Eu não vou fazer isso, então eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso. O ritmo é limitar Todos sobre as ações Fugir as bandeiras de erveiras Trabalharia a hora de marchar O ritmo é limitar Agora o ritmo é rádio, corre Música Música Fazendo o rosto da frente do sol Da fumaquinha da minha dor E eu com o outro lado do meu amor Vou ver pra se fugir A vida que eu estou entendendo Nunca vai sofrer os paixões Quando eu confundi as nações Sentir a choveira do meu amor Eu quero a minha hora de rachar 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 Banca até morrer, banca até morrer Contente o sistema de roubar a liberdade Pela autogestão, uma nova sociedade Banca até morrer, banca até morrer 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 Contente o sistema de roubar a liberdade Pela autogestão, uma nova sociedade Pagata morrer, pagata morrer Próximo dia está acabando.